Um grande edifício de constrói-se pela ação da primeira pedra e nós damos mais um passo no processo que é regressivo, da renovação de mandatos com a Federação do Banco de Boa, já em tradição, uma daquelas instituições, é tradicional, a democracia está mais ou menos consolidada e com regularidade nos termos estatutários e nos termos que estabeleçam a legislação de retorno dos esportes em que fala, há processos de renovação militar. Vossas Excelências acabam com o banco de posse para um processo extremamente importante. Acompanhamos o processo da vossa eleição, que reflete a solidez da democracia nos processos eleitorais nesta Federação. Os vossos nomes, os vossos currículos foram apreciados com bastante profundidade e de todos os membros da Assembleia Geral da FAP, que encontramos aceitação, vossa reputação, vosso nome, a vossa personalidade foi suficientemente convencedora que podiam merecer a confiança de todos os membros da Assembleia Geral da FAP, nós temos plena confiança que esta mesma reputação, este mesmo bom nome, este mesmo bom senso aliviados na condição deste processo, que é completo, qualquer processo eleitoral, é um processo que inova, incorpora uma disputa de contrários, várias vontades para um fim de mundo, vários protagonistas em busca de um fim de mundo, todos com vontade ou com intenções nobres de trabalhar para o fortalecimento do nosso futebol, mas obviamente com programas diferentes, com seriedades diferentes. A equidistância, a independência, a imparcialidade, a justiça ou a justeza do nosso posicionamento é um elemento central para honrar aquela confiança, a confiança que nos pode apresentar sempre. Não temos dúvidas que farão o vosso papel de forma irrepreensível e que as pessoas que querem vocês confiaram para conduzir a algum corpo este processo sejam de serviço, sejam satisfeitas no final do processo por terem feito boas escolhas. A nossa palavra é de encorajamento e um apelo à sensatez das vossas almas para que de facto toda a visura, toda a imparcialidade seja encostada a este processo e que no final vençam, aclarem-se, vencedores, aqueles que de facto forem dentro, que a democracia se realize e que se realize com justiça, com justeza e que saia no final o desporto, a ganhar, que saia a fortalecer o desporto. Em vossos nomes está depositado este desafio e temos todos fé e crença que irão desempenhar a esta função tanto pela maneira possível. Dois sítulos para uma conquista vossa, a aceitação decorre de todo o processo, de toda uma reputação que construíram nas vossas vidas para terem merecido esta confiança e, repito, que temos todos certeza que as vossas funções serão desempenhadas de tanta maneira possível. estaremos cá. Estaremos cá. Acredito que a direção se sente a estar diante de todo o apoio. A mesa da Assembleia Geral de Sassana também estará à vossa disposição para todo o apoio que for necessário para o bom desempenho desta nobre tarefa que é confiada às vossas irmãs. Mais uma vez, parabéns, felicito-nos e muito sucesso neste programa. Muito obrigado. 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 poxa, as tarefas para quais a Assembleia Geral da Federação Eletro do Futebol nos confiou e estamos aqui disponíveis a emprestar ao nosso saber e inteligência, acima de tudo, à vontade de melhor realizar essa tarefa. Esta é a primeira experiência? Para um quando muito considering a Oim Nú Schnull? Sim, sim, sim. Não vamos fazer não pela primeira vez, mas ao nível da Federação Eletro do Futebol É a primeira vez que fomos convidados para estarmos, que fomos eleitos, melhor dito, para podermos presidir este ato eleitoral. Esperamos fazê-lo com a lisura para o agrandecimento do futebol anguano. Onde é que estarão instalados? A sede da polícia eleitoral. Em princípio, nós vamos trabalhar aqui na sede da federação anguana. Temos já o espaço reservado. A comissão, na próxima semana, começa com as suas tarefas.